Carta Fechada Carta Fechada Quando ela partiu de mudança Deixou a esperança de um dia voltar Quatro anos ficaram pra trás É tempo demais para considerar Hoje Meu amor não pertence a você Nada resta do nosso passado Eu já sou casado e não posso atender Tenho agora uma companheira É a verdadeira que eu amo na vida Não me lembro mais de seus carinhos Vai nesses versinhos minhas despedidas Hoje Meu amor não pertence a você Nada resta do nosso passado Eu já sou casado e não posso atender Recebi uma carta fechada De uma namorada Que há tempo mudou Oh 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 Legenda Adriana Zanotto